Na Serra Catarinense, a primavera chegou gelada no amanhecer desta segunda-feira. Os campos ficaram cobertos por uma camada de gelo. Em São Joaquim, no alto da serra, a formação de gelo foi tão intensa que deu até para fazer bonecos de geada. A menor temperatura hoje foi registrada na localidade de Rincão do Tigre, que também é conhecido como o Vale da Geada. Nessa região, os termômetros marcaram a temperatura mais baixa, menos 5,1. Outras cidades da serra tiveram temperaturas abaixo de zero, menos 4,9 em Painel, menos 4,6 em Bom Jardim da Serra, menos 3,7 em Urupema e menos 3,2 em Urubici. Vamos ter um dia de sol em Santa Catarina, em todas as regiões, o sol predominando, e as temperaturas sobem durante o dia, com máximos ficando em torno de 22 e 26 graus. Esses 26, principalmente, aqui nas áreas do oeste catarinense. Podemos ver aqui na imagem, temperaturas negativas nas áreas do Planalto Sul, chegando a 4 graus negativos em Urupema no amanhecer de hoje. Nas demais regiões, temperaturas mínimas em torno de 6 a 8 graus. Durante o dia, as temperaturas sobem, temos um sistema de alta pressão predominando no estado. Podemos ver aqui na imagem uma massa de ar seco predominando em grande parte do Brasil. Confira maiores detalhes da previsão do tempo no site da Letagem de Cira.